Vira o centenário, a nossa canção de doce vai amar Se for ela, vamos, meu querido Samba, agoniza, mas não morre Teu canto é forte, é brasileiro Vem pra roda, iaia, minha maré é milagre Olha o povo a brincar, esse clima é de paz Se você jurar que é meu quase amor Hoje eu quero ser seu tempo Vem pra roda, iaia, minha maré é milagre Olha o povo a brincar, esse clima é de paz Se você jurar que é meu quase amor Hoje eu quero ser seu tempo Não sou doce, não é certo, não é porra Não sou doce, não é porra Não sou doce, não é porra